Atenção, atenção, ó, vou pedir pro... já se prepara aí. Atenção, atenção, porque a polícia prendeu o suspeito de atirar em homem que foi socorrido em carroceria de caminhonete e acabou morrendo no hospital. O nosso repórter Matheus Moraes trazendo as informações ao vivo, diretamente do Vale do Araguaia. Matheus, antes de você começar, nós temos que decifrar, viu Matheus? Nós temos que fazer um estudo, o mais rápido possível, né? Pra saber qual lata, no meio do caminho, a voz do Matheus vem, porque fica... Mas é só pra gente estar aqui, viu Matheus? Pro povo que tá em casa, o povo escuta tranquilo, viu? É só pra mim. Aí eu tenho que correr lá pra caixa pra ouvir, Matheus. Tá vendo tu? O coitado do Matheus sofre. Eu nunca ouvi, não. Ele sofre, né Matheus? Bom dia pra você, viu? Ai, Otávio, bom dia pra você. Bom dia pra quem acompanhou na mira. Otávio, o áudio parece que não tá tão bom, a qualidade parece que não tá tão legal, né? Você tá reclamando. Não, mas acalma, acalma que vai dar certo, vai dar certo, a gente vai dar um jeito. Talvez seja o microfone, o fone, mas vai dar certo. O pessoal de casa tá ouvindo, Otávio. Isso aí é, acho que é um problema mais é com você, não sei. Não sei, vamos ver. Eu acho que é a idade sua, né? Matheus, você tá surdo, Otávio. O Matheus acha que eu tô surdo, Matheus. Você tá surdo, né? O Matheus nosso tá aqui, diz que acha que eu tô surdo, né? Eu acho também. Quer dizer que você voltou a receber o mexanzinho... Eu também acho que tu tem pano de ano já, Otávio. Você recebeu o mexanzinho da pão de mel, de novo, do lado da pão de mel, tá vendo? Isso é um amor por esse pão de mel que eu nunca vi, não. Não, tá louco? Por falar nisso, eu desisto em você também. A panificadora pão de mel é a sua melhor opção. Matheus, mas olha só, né? A gente descontraiu aqui, mas você vem trazendo uma notícia séria. Porque a polícia agiu rápido, eu quero parabenizar diante de uma polícia. Ela agiu rápido, foi lá e capturou esse homem que foi preso, né? Por ter tirado a vida de outro homem que foi socorrido ali, numa caminhonete, né? Que estava ali na parte externa da caminhonete. Esse vídeo repercutiu muito nas redes sociais, né? Da forma que ele foi socorrido. Matheus, conta essas informações pra gente. Como é que foi? É isso mesmo, Otávio. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte. Esses dois dias, a gente, inclusive, fez o link passando essas informações com relação a um jovem, né? Um rapaz aí de 21 anos, que chegou em uma determinada rua lá da cidade de Tocantinópolis. Eles chegam lá meio atordoados, sem saber muito o que estavam fazendo e pedindo, clamando ajuda ali pro pessoal, pros moradores, pros vizinhos ali daquela rua. E olha só, outro ponto que a gente destaca é a camiseta dele, que estava ali totalmente fecho de sangue. Enfim, os vizinhos decidiram, então, ajudá-lo, né? Levá-lo até o pronto de atendimento, até a UPA. E pra poder fazer essa ajuda, então, pegaram ali uma caminhonete, uma carroceriazinha de algum dos vizinhos, colocaram e levaram ele, então, até a UPA. Pra poder ser atendido, receberam ali os cuidados médicos e, é claro, sair de lá bem. Só que ele acabou não resistindo. A polícia não sabia, ninguém sabia o que é que tinha motivado, o que é que realmente tinha acontecido, né? O que realmente aconteceu com aquele rapaz, porque simplesmente ele apareceu lá. E olha só, tem novidade, porque a polícia falou assim, olha, a gente vai continuar, a gente não vai descer esse caso, a gente vai continuar investigando. E foi dito e feito, sabe? Porque, olha só, a polícia civil prendeu aí um suspeito de atirar e matar no jovem que foi identificado aí como Kennedy Braga Marques, de 21 anos, lá na cidade de Soltantinópolis. E olha só, ainda de acordo com a polícia, a polícia foi até o local, fez ali o patrulhamento, fez ali as buscas e fez ali toda a apuração necessária, né? Fez ali toda a apuração necessária pra poder, é claro, intensificar ali as investigações e descobriu o que é que tinha causado, o que é que tinha motivado, o que é que tinha feito, né? Com que tudo isso acontecesse. E, é claro, descobriram aí a identidade do suspeito. Olha só, tá vendo? Ele acabou sendo preso, tentou se safar, tentou aí pensar que ia ficar escondido, só que não adiantou, porque na última terça-feira ele foi preso e encaminhado até a cadeia pública lá da cidade. Olha só, na casa desse investigado, inclusive foram encontrados ali diversas condições, calibre 38 e vários objetos de furtos, objetos ali roubados da cidade. Ali da própria cidade, alguns crimes que haviam acontecido recentemente, não sabia cadê aquele objeto, cadê aquele outro, pois é, estava lá na casa dele também. E olha só, de acordo com o delegado responsável, o delegado ali, Tiago Daniel, o suspeito permaneceu aí totalmente calado durante o interrogatório, e as investigações aí vão prosseguir em busca da motivação de todo esse crime. Não parou ainda, vai continuar, e é claro, a gente vai voltar aqui novamente trazendo todas as informações, quando concluída, quando der mais seguimento, quando der continuidade aí a toda essa investigação que busca aí descobrir a motivação de todo esse crime, né, Otávio? Pois é, vocês estão vendo aí ao lado da imagem do Matheus, né, vocês estão conferindo, né, este homem, né, que acabou sendo socorrido, né, até... Cadê a imagem dele, senhor? Esse homem, aí, esse homem que acabou sendo socorrido até o hospital, mas acabou não resistindo aos sedimentos e morrendo, né. Os populares que estavam ali, né, que viram toda a situação, acharam bastante estranho e acabaram socorrendo, né, mas aí teve essa briga entre eles que culminou na morte deste homem que foi, tentaram socorrer, mas infelizmente ele teve a vida ceifada, né, e o acusado preso em Tocantinópolis. Matheus, hoje é sexta-feira, você ainda volta hoje com participação aqui comigo ou não? Já tá de folga já. Tô de férias, não volto mais, que pena. Mas, ei, essa TV é uma mãe. Primeira e última, agora eu vou descansar. Ei, essa TV é uma mãe, viu, Matheus, tá vendo, ó, sete e meia, olha, onde é que você, sete e vinte, sete, para ser mais preciso, sete e vinte e dois da manhã, já tá de folga, onde é, me diga. Encanto nenhum, essa TV, ela é uma mãe. Matheus, você consegue me ver? Consegue? Não, não consigo, Otávio. Ó, abra bem rapidinho, você tá com internet aí no seu telefone, tá? Estou, porque... Abra aí no Facebook, porque tem uma figura que diz que tá, quer mandar um abraço pra você, abra no Facebook aí, que eu trouxe, que disseram, Matheus é fã dele. Aí eu disse, então, se Matheus é fã dele, né, vamos aqui mandar uma homenagem pro Matheus, né, que é fã dele, né, Matheus. Aí eu disse, então, eu vou trazer ele aqui no estúdio, né, aí, tá aí assistindo a gente, tá? Esse Matheus ali, ele botou, ele já identificou, né, já tá lá no presente. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Ó, ó, não tem tempo, até oito horas tá tranquilo, viu, até oito horas tá sossegado. E aí, ó... Beleza, beleza, pronto, pode, vai, mostra. Ó, já tá lá assistindo no Facebook, vem pra cá, ó, ó, ó o som, segura aí, bota o som, Matheus. Bota o som pra ele, pode ser o da, é, pode ser o da Barbiguel, né, da Barbiguel, não, Matheus. Bota qualquer som aí, porque ele vai entrar, Matheus, em homenagem a você que é fã dele, a sua infância. A cunha, Matheusinho, vai. Nossa música, né, teve um pequeno delay, né, do Matheus. Matheus, Matheus, qualquer música, Matheus, uma cunha, o que for, tá valendo. Tem, tem um delay, pode colocar aí dentro do estúdio, que já já eu vejo. Cadê o Matheus do som? Cadê o nosso Matheus do som? Pera aí. Qualquer um, vai, solta qualquer coisa, vai. Ó, aperta o play, pode apertar, vá, cunha, qualquer coisa, vá. Ó, ele tá procurando. Calma, Matheus, vai achar, até oito horas da manhã a gente, qualquer coisa, solta aí. Qualquer coisa, aperta aí, play mesmo, vá. Queimou, foi a mesa? Queimou, Matheus, aí, queimou a mesa do som, não vai ter música, né, não vai ter. Cadê, Matheus, bota uma música aí, rapidinho. Ah, não. Qualquer música, Matheus, vá, meu filho, a hora. Não tem música, não, perdeu as músicas. Eu não tô ouvindo nem o retorno, tu acredita, Matheus, meu retorno aqui, seu Wesley, não tô conseguindo. Oi? Pode botar, vá, qualquer coisa, vá, pode botar. Aperta o play, pelo amor de Deus. Pronto, aê, achou, aleluia, irmão. Ó, vem pra cá, Matheus. Vai, vai, vai. Ó, seu ídolo está aqui no estúdio, vem pra cá. Ó, ó quem está aqui, Matheus, entrando no estúdio. Pera aí, tô tentando ver. Ó, eu trouxe em homenagem a você, Matheus, olha aí, ó. Conhece? É o Powerade, Matheus. Pera aí, pera aí, pera aí, tá chegando imagem, pera aí, pera, fica aí todo... Meu Deus, Otávio. Não, você vai para o Powerade dançando a música do maconheiro. Vem pra cá, para a gente, para aparecer o Matheus, vai. Ó, vai. Ali, ó. Vai, vai, para a gente, vai. Otávio, Otávio. Olha aí, você gostou? Ó, o Matheus dançando, né? Gostou, Otávio. Como é a coreografia, Matheus, vai. Tô tentando te ouvir na musicazinha de fundo. Pau atrás, pau na frente, pau atrás, show, show, satanás, show, show, satanás, pau na frente, 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 show, show, satanás, show, show, satanás, aê, esse aqui, Matheus, a gente achou ele na internet, tá famoso lá na internet, viu? É o Powerade Gari, Powerade Gari. Daqui a pouco ele vai fazer mais um passo, passar aqui com a gente, mas eu coloquei porque eu soube que você é fã do Powerade, aí por isso que eu trouxe ele para cá, viu, Matheus? Dá um chãozinho para ele, vai, Matheus. Aqui, aqui mesmo. Olha. Tá certo, dou um chão. Oi, meu amigo. Não peça as coxas para a câmera, não, rapaz. Cuidado com o Otávio, viu? Cuidado com o Otávio. Ei, valeu, Matheus. Tchau, tchau. Boa sexta-feira para você, viu? Valeu. Tchau, Otávio. Seu Wesley, eu não estou lhe ouvindo nada no meu ponto, viu, Sérgio? Nada. Não adianta o senhor falar que eu não estou ouvindo nada. Ó, 7 horas, 26 minutos, esse é o nosso Matheusinho, ao vivo, diretamente, lá do Vale do Araguaia. Isso mesmo, lá do Vale do Araguaia, nosso querido Matheus, correspondente, entrando ao vivo, hein?